Música Quadro Doutor Responde todas as quartas-feiras lhe deixando melhor informado sobre o que acontece no seu corpo lhe ajudando a cuidar melhor do seu corpo Hoje nós estamos com um fonoaudiólogo, o Dr. Robson Souza que nos dará maiores informações sobre os cuidados que devemos ter com a nossa voz Por que cuidar da voz, Robson? Para falar de voz, a gente tem que falar um pouco de comunicação e a comunicação é fundamental nas relações interpessoais A voz saudável hoje, ela também transmite uma mensagem positiva ao outro Quando a gente tem uma voz limpa, uma voz saudável a gente passa um ponto positivo para as pessoas que estão vendo do outro lado Por isso devemos cuidar da nossa voz O que não cuidar da voz pode causar? Hoje devemos tomar bastante cuidado com a nossa voz Como eu já disse anteriormente, é o nosso instrumento de trabalho Uma voz não cuidada, a gente pode ter algumas patologias relacionadas com o roquidão que já pode levar a uma disfonia bem maior que são chamadas de disfonias orgânicas funcionais que é chegada a nódulos, a pólipos e a gente pode ter uma perda do nosso instrumento de trabalho principal que é a voz, que é algo que a gente pode estar se comunicando Quais as principais precauções que devemos tomar com a nossa voz? As principais precauções é tratar bem da voz, é não gritar, não estar exposto a bastante ruído tentar confrontar com ruído, como em festas, em algum lugar que a gente quer conversar e às vezes a gente aumenta um pouco o tom da voz e a gente não percebe Bebidas alcoólicas, fumar, isso tudo são hábitos nocivos à nossa voz Então devemos ter o maior cuidado para que a gente não tenha esses problemas futuramente na nossa voz Os aquecimentos vocais vêm ajudar como? O aquecimento vocal, ele vem ajudar no fato de melhorar a tua voz Além disso, tu vai ter uma voz trabalhada durante o teu dia todo Fazendo o aquecimento pela manhã, alguns aquecimentos, alguns exercícios ele vai beneficiar durante o teu dia todo e muita hidratação, principalmente A hidratação hoje mesmo, esse dia quente que a gente vem correndo de um lado para o outro falando muito, está exposto a ar-condicionado tudo isso a gente tem que se hidratar bem para que a gente mantenha a nossa voz no melhor padrão possível Muito obrigado ao doutor Aquecimentos sobre os principais cuidados que devemos ter com a nossa voz A gente deixa aqui todas essas dicas para você que é nosso telespectador do J9 Notícias E você, Coutinho Neto, está cuidando bem desse vozerão de ouro aí? Você que faz aí vários e vários mexandos e chama as matérias do nosso programa Está cuidando bem da voz? Ouça as dicas e fique ligado no que o nosso doutor responde tem para te dizer Coutinho Neto